Mas aqui a gente tem uma, aqui é um estudo na realidade, né, feito pela Universidade de Oxford, que é uma previsão, né, para daqui 20 anos, tá, então em 20 anos basicamente, nós temos aí a redução de 47% dos empregos atuais, tá, então num período de mais ou menos aí 20 anos, tá, esse é um estudo feito, a gente tem a redução de 47% desses empregos atuais, isso significa que não vai ter empregabilidade? Isso significa que não vai ter oportunidades de trabalho? Não, nós vamos ter sim novas oportunidades de trabalho, tá, esse é um ponto. A partir do momento que portas se fecham, outras oportunidades vão surgir, tá, só que essas novas oportunidades, elas vão exigir cada vez mais pessoas qualificadas e pessoas que realmente tenham desenvolvido inteligência emocional, que saiba lidar com as emoções, esses são pontos aqui chaves, tá, Então é aquilo que eu falei, se na primeira revolução industrial o trabalhador saiu do campo para apertar um parafuso, por exemplo, operar uma máquina, ele é capaz de fazer isso, não exige, não é uma mudança tão grande. Agora hoje nós estamos falando de pessoas que fazem trabalhos totalmente manuais, né, mão de obra mesmo e de repente nada disso mais ela vai poder fazer e ela vai ter que dar um salto de conhecimento para estar realmente fazendo algo, né, que vai exigir extremamente do intelecto dela, né, então a gente, na realidade, diversos, diversos campos de trabalho vão existir, essa é a perspectiva, né, é isso que se espera. Agora o que, a grande dúvida que nós temos em relação a isso é, será que as pessoas vão se adaptar ou como que elas vão se adaptar a esse novo, a essa nova realidade? Então, dificilmente uma pessoa que fazer um trabalho totalmente operacional, que não está em constante desenvolvimento, que não está em constante formação, dificilmente ela vai conseguir fazer uma mudança para se encaixar nesse novo, nesse novo modelo, tá? Então, isso, se a gente for parar para pensar, é bastante grave, tá? Na verdade, eles falam muito idiomas e conheciam muitas culturas de diversos países, voltando, né, as funções do Google que selecionam conteúdos, né? O Google e essas grandes empresas aí do ramo, né, como o Facebook, basicamente a maioria das pessoas não tem informação, não tem ensino superior, não tem nada disso, tá? Mas isso não significa que essas pessoas não tenham conhecimento. Então, é isso que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. A tendência, né, quando a gente fala, as empresas não estão exigindo mais isso, tal, aquilo, mas não é que elas não estão exigindo qualificação, elas estão exigindo qualificação, mas é que essa qualificação, ela não precisa ser necessariamente documentada, né, por meios aí de diplomas e certificados e tudo mais. Mas sim a pessoa mostrar que realmente sabe, né? Hoje, por exemplo, você tem uma pessoa que às vezes ela estudou inglês a vida toda, mas quando você coloca ela numa situação real, ela não consegue falar, ela não consegue desenvolver. E aí vem a questão da inteligência emocional. Então, não é só qualificações técnicas, tá? Esse que é um ponto bastante interessante. Não é só qualificações técnicas que o mercado está buscando. A gente tem outras exigências aí também, tá? Tá? Tá?